Música Gestores da área ambiental e de proteção dos animais divergiram sobre o projeto de lei em tramitação na Alerj que altera a lei do ICMS verde em vigor há 14 anos. A proposta, que já passou pelo plenário e recebeu seis emendas, foi discutida em audiência pública da Comissão de Tributação. A proposta do deputado Max Lemos inclui a proteção animal como critério para distribuição do ICMS ecológico. Desde que a lei foi sancionada em 2007, os municípios que investem em conservação ambiental recebem recursos do ICMS. São 2,5%, o que equivale no orçamento de 2023 a 308 milhões de reais. Com essa verba, as cidades conseguiram investir em saneamento básico, tratamento dos recursos hídricos e dos resíduos sólidos. A nova proposta aumenta o percentual para 5% gradualmente até 2030, desde que as cidades cumpram regras de proteção animal. Isso inclui, por exemplo, ter um órgão específico para cuidar do tema. Para este técnico da Secretaria Estadual do Ambiente, ao criar um novo critério para distribuição dos recursos, no caso, a proteção animal, a lei pode prejudicar cidades que já conseguiram avançar na conservação ambiental. Todo município, para receber ICMS ecológico, precisou ter uma Secretaria de Meio Ambiente, um fundo de meio ambiente, um conselho para participar dessa gestão e a Guarda Ambiental. Então, isso foi um ganho nessa década do ICMS ecológico. Eu vejo que qualquer alteração que a gente for fazer, a gente tem que sempre botar na balança o quanto vai ser oneroso para o município criar mais um órgão para proteção animal, no caso, a proposta, e se isso não vai afastar esses municípios dos recursos do ICMS ecológico. Autor da lei em vigor, o deputado Carlos Mink, também teme retrocessos com a aprovação do projeto de lei. Para o parlamentar, o ideal seria a criação de um novo projeto específico para tratar do tema. Qual seria o critério para um município ganhar mais que o outro na questão dos pets? Número de veterinários, número de castrações, número de pets móvel, número de vacinas. O próprio autor não avança. Então, como o imposto não aumenta, alguns municípios vão ganhar mais e menos, com um critério que não está diretamente ligado ao princípio geral da lei inicial de 2008, que é a questão da sustentabilidade. Eu acho que talvez devesse ser feita uma lei à parte para isso, para a questão animal, pode ser necessário. Podia vir, inclusive, de multas ou de orçamento. Mas ele deveria definir qual era o critério que faria um município ganhar mais do que o outro. Por outro lado, defensores das causas animais comemoram a iniciativa. Eles explicam que a proteção animal faz parte da conservação ambiental. Hoje, 17 dos 92 municípios do estado possuem secretarias dedicadas aos cuidados com animais. A gente não pode fazer uma dicotomia entre o que seja controle ambiental e proteção animal como se fossem coisas divergentes. Não são. Você não pode falar que um município tem um controle ambiental satisfatório, com uma população enorme de animais domésticos se reproduzindo, com vetores de saúde envolvidos, com vetores de proteção animal envolvidos. E você, então, precisa de uma política para isso. Como também combater tráfico, como também combater maus tratos, como também fazer campanhas educativas. Política de proteção animal não se resume só a controle populacional. O autor do projeto de lei explica que a nova regra não vai tirar recursos da proteção ambiental. Segundo o parlamentar, as prefeituras precisam de incentivos para cuidar dos animais. Os animais que estão dentro das reservas, das áreas de conservação, os animais silvestres, eles estão cobertos por esse recurso. O animal doméstico, não. Não dá para ficar enganando, tem que parar com demagogia, tem que botar recursos para as cidades poderem fazer isso. Hoje está provado, em várias cidades do estado tem investimento em hospital para a questão animal, para a castração, para a captura, para uma série de questões, no tratamento. Então, isso é possível fazer. Então, tem que ter, o estado tem que ser um incentivador da questão da proteção animal. O presidente da comissão de tributação acredita que o texto precise de ajustes. Ele explica que a proteção ambiental não pode ser um critério para que os municípios tenham acesso ao ICMS verde. e acredita que as modificações podem ser feitas por emendas para aprimorar a proposta. A proteção animal é um habilitador, sim, para a proteção animal, mas não é habilitador para a proteção ambiental como um todo. Essas coisas têm que ser separadas. E, além do mais, precisa adicionar um artigo para que o Poder Executivo regulamente a matéria. Até porque você precisa também uma definição clara do conceito de conservação ambiental na ótica do que é que seja a proteção animal. Então... Música 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 Música